E aí, pessoal, aqui em FollowWalk666 e estamos aqui de volta em Robocraft. Dessa vez aqui na minha baia, estou testando aqui algumas coisas para as novas atualizações que irão chegar. Eu estou tentando farmar grana aqui para as Match Leggings, que vai ser a maior implementação que já teve em Robocraft. Vai adicionar as pernas de Matcha para o nosso jogo, que na minha opinião foi a melhor coisa que já fizeram desde a Walker e do Tank. E eu acho que eu vou realmente querer muito essas pernas de Matcha, principalmente para usar com essas Mega SMG. Colocar uma de cada lado e sair like a bola, escrevendo tudo. Bom, eu estava testando algumas coisas e, bom, eu fiz isso. É, eu fiz isso. Bom, eu estava tentando criar algumas coisas interessantes para brincar, para entreter todo mundo. Acabei criando isso daqui. Eu fiz um coelho para a Jéssica. Então, se você ver um coelhinho fofo aí, de tier baixo aí, é dela. Bom, eu fiz isso para ser um gato voador, mas ficou parecendo um Pokémon, estranho, mas ok, né? Ficou bonitinho. Vamos usar aqui a nossa SSD Atestorm, que eu não vou usar ela nesse vídeo. Fica aí, amiguinha. Bom, eu vou usar esse daqui hoje. Ele ainda está na Baia Pixel Art, mas depois eu vou trocar ele de Baia. Bom, eu quero mesmo é farmar grama, então... Eu construí esse robô simplesmente para ser um serial killer daqueles Monofucking Air mesmo. Ele causa muito dano de tempo. Ele... Ele metralhando por cima, ele consegue matar um robô aleatório facilmente, desde que ele não seja sniper, não seja filho da puta. E que maravilha! Praticamente partida ganha, se não for por esses dois aqui que tentaram me derrubar. Eu vou subir bem alto e meter tiro em tudo que eu encontrar. Deixa eu ver, temos... Não, não temos nenhum suporte. É... Estou ferrado. Ou seja, vamos mesmo ter que ir na manha, porque senão a gente se fode. E se fode muito hard. Praticamente. A batalha por Ophucis Valley já começou. É... Ontem eu não postei vídeo. Eu estava no caso da Jéssica. Mano, eu sei o que eu estou aqui mesmo. Eu não sei o que eu estou aqui, mas eu não sei o que eu estou aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SMG HOVER STALE SMG HOVER STALE SMG HOVER STALE SMG HOVER STALE SMG GROW 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 STALE Eu vou atacar mais rápido Eu vou atacar mais rápido Eu vou atacar mais rápido Plasma Bomber Spotted SMG Drone Spotted SMG Drone Spotted Plasma Bomber Spotted Medic Walker Spotted Plasma Bomber Spotted Smg Drone Spotted Eu preciso cuidar de um lado para proteger o outro, então vou tacar cuidado. Hummm, talvez eu não esqueça de proteger o outro. SMG Hover Spotted. SMG Hover Spotted. SMG Hover Spotted. Plasma Bomber Spotted. Caralho. Plasma Bomber Spotted. Estou acompanhando. Eu estou um pouco me escudendo porque eu entendo ou não. Eu vou meter tiro no ele. Haha! Segundo Sel investimento! Demног! Desc��! T academia train com o ataque usou. A revolução Montreal現金 está aténdeno. Os sólores Bomber Spotted. O que é isso? O que é isso? O que é que é isso? Eu acho que tem alguma coisa que eu tenho com essa arma Essa arma é mais forte que é normal Mas se eu... O que é 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 isso? O 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 que é isso? zeiro de baixo O que é isso? O que é isso? Os combates estão caindo. O seu meio de fusão está afastado. O SMG parado. O seu meio de fusão está afastado. O meu botão está aqui. O meu meio de fusão está afastado. O seu meio de fusão está afastado. Ele está ficando assim Estou ligando Estou ligando Estou ligando Estou ligando Vamos lá Vamos ver Vamos lá Vamos lá Estou ligando Your top fusion tower is under attack. Plasma bomber spotted. Your top fusion tower is under attack. Your top fusion tower is under attack. Plasma bomber spotted. The middle fusion tower has been captured. Your protonium reactor is under attack. Tesla Flyer spotted. SMG hover spotted. SMG drone spotted. SMG drone spotted. Your protonium reactor is under attack. O progore de batonha está quase destruído. Tesla Flyer spotar. SMG Hover spotar. SMG Drone spotar. SMG Drone spotar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ou um helicóptero bom com esse material que eu tenho agora. Ou então, tipo, mandem imagens de matches que vocês acham que ficariam legais no Robocraft. Mandem lá na página, no Facebook. Eu estarei deixando disponível lá para vocês colocarem imagens. E vocês vão poder aí escolher um modelo de matcha para ser usado no próximo matcha aqui, no próximo robô, aqui no Robocraft. E eu não sei o que aconteceu, meu FPS está a zero. Bom, vamos ver aqui o resultado. Ó, até que foi bem. Matei um, fiz cinco assist. Ah, não realei ninguém, não espotei ninguém. Ah, tá foda. Destruí bastante CPU. É, protection... Ah, defensa... Na defesa estou bem ruim. Mas o que importa é que a gente está conseguindo manter um bom, uma boa vantagem aqui com esse robô. Eu acho que até eu vou tentar um design diferente daqui a pouco. Mas é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu favorito. Se inscreva no canal, quem já não for inscrito. Compartilhe nas redes sociais com seus amigos. Pessoal que falou que vazou e fui.